Peppa Pig, teu irmã gêmea? Por que ninguém fala dessa foto? Você acha que já viu tudo em Peppa Pig? Salve maninho, salve maninha Hoje vou te mostrar 10 top curiosidades Que vai fazer você ficar de boca aberta Pequi, você é retardado por acaso? Pequenos segredos que estão escondidos Nos episódios que você nunca percebeu Então, fique até o final Porque a última curiosidade vai te surpreender Ah, agora eu entendi Curiosidade número 1 Por que os personagens caem no chão de tanto rir? Você já percebeu que toda vez que Peppa e sua turma riem Eles caem de costas no chão? Parece bobeira, né? Mas na verdade tem um motivo pra isso Os criadores da série acharam que seria mais engraçado Se todo mundo risse de tanto Que não conseguisse nem ficar em pé Eles queriam que as crianças achassem ainda mais divertido Ver os personagens rindo sem parar Mas fala a verdade, né? Quem nunca deu aquela risada que chega rolou no chão De tanto rir? Curiosidade número 2 Os óculos de Papai Pig é o item mais indestrutível do desenho Se você prestar bem atenção Vai perceber que Papai Pig vive perdendo seus óculos Eles caem toda hora E sabe o que é engraçado? Os óculos do Papai Pig nunca quebram E isso me faz pensar em algo muito engraçado Quem é mais forte? O óculos do Papai Pig ou as calças do Hulk? Poxa, e é forçação de barra? Aquele short bem pequenininho Acabando ficando bem grandão no Hulk Mas os óculos do Papai Pig cai direto e nunca foi quebrado? Deixe nos comentários qual o item que você acha mais forte no mundo Curiosidade número 3 Você já percebeu que os personagens de Papai Pig são todos mal desenhados? Poxa, até meu irmão de 12 anos de idade dá conta fazer um desenho melhor que esse Mas pera aí, isso não foi por acaso Os personagens são um pouquinho tortos, né? Mas isso é porque os criadores de Papai Pig quiseram que tudo parecesse algo que fácil para uma criança desenhar E pode falar a verdade, isso deixa o desenho mais simples e mais divertido também, né? Mas vale perguntar, você consegue desenhar o dinossauro do George? Sem mentir, deixa aqui nos comentários Curiosidade número 4 Por que os personagens são todos animais? Você já se perguntou por que todo mundo em Peppa Pig é um animal? Peppa é um porquinho George adora seu dinossauro e até seus amigos das escolas são animais E eu não sei se vocês já perceberam, só existe 3 humanos nesse desenho Um deles é a rainha, o outro é o pirata e eu duvido você saber quem é o terceiro Mas existe uma teoria muito bizarra Onde é contado que os seres humanos viviam nesse planeta Mas com a evolução, os animais ficaram mais inteligentes que os humanos Então, acabou que os animais acabou dominando o planeta Terra E assim, deu início ao desenho Peppa Pig Curiosidade número 5 Por que tudo é bem brilhante e colorido por aqui? Se você já assistiu Peppa Pig, sabe que tudo é super colorido, não é? Mas você sabia que essas cores foram escolhidas para chamar a atenção das crianças? Eu gosto disso É muito adulto O vestido da Peppa Pig é vermelho A roupa do George é azul E o céu é um azul muito forte E a cor daquela casa, cara, é muito brega, né? Mas é muito forte também Tudo foi bem pensado para deixar o desenho muito mais alegre Se você perceber, as cores são muito brilhantes e deixa a gente muito feliz só de assistir, não é? Pelo menos eu espero que sim Curiosidade número 6 Por que o nome da Peppa Pig é Peppa Pig? Você já parou para pensar por que a Peppa se chama Peppa Pig? Parece óbvio, né? Mas na verdade o nome foi escolhido porque é fácil de falar e lembrar também, né? Além disso, a palavra Peppa faz o som muito engraçado Duvido você falar Peppa 10 vezes muito rápido se você não vai rir Só cuidado para não cair para trás igual os personagens de Peppa Pig, né? E Pig, eu não preciso nem explicar, né? Ela é uma porquinha E se vocês não sabem, porro inglês é Pig, cara Que burro dá zero para ele Deixa aqui nos comentários se você sabia Mas não mintam Curiosidade número... Peraí, eu... Pare! Não acredito que você ainda não deixou um like e não seguiu o canal Então vamos lá Eu não vou continuar o vídeo se você não deixar o like Vou te dar 3 segundos Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos Petrobras Pronto, agora voltando ao vídeo Curiosidade número 7 O mistério por trás da Mommy Pig Tem uma coisa que quase ninguém percebe A Mommy Pig, a mãe de Peppa, é super misteriosa A gente sabe que papai Pig gosta de dormir e fazer coisas engraçadas Mas é a Mommy Pig O que será que ela está fazendo quando não está cuidando dos porquinhos? Alguns fãs acham que ela tem hobbies secretos que não são mostrados Mas quem será que é a Mommy Pig? Seria um espião? Uma super heroína? Será que era o Batman? Deixe nos comentários o que você acha que Mommy Pig faz nas horas extras Curiosidade número 8 Por que a casa da Peppa fica numa colina tão alta? Uma coisa que sempre chama atenção é a casa da Peppa Fica em cima de uma colina super inclinada Parece que se eles deixarem um passo errado Vão sair rolando morro abaixo, não é? Mas isso é de propósito Os criadores queriam que a casa delas ficasse num lugar divertido e fácil de desenhar Mas por outro lado, tem uma teoria muito bizarra Onde é falado que as regiões mais baixas do desenho da Peppa Pig é alagado Quando acontece fortes chuvas, acaba alagado e enchendo grandes rios Assim, por isso, todos os personagens moram em grandes colinas Curiosidade número 9 Por que o vento só aparece quando ele quer? Você já reparou que em Peppa Pig o vento só aparece quando precisa? Por exemplo, quando eles estão soltando pipa, o vento é super forte e leva tudo pelos ares Mas em outros momentos, parece que o vento nem existe É como se o vento se viesse de férias, só aparecesse quando ele bem quisesse para trabalhar Mas isso é bem estranho, né? Será que os criadores esqueceram de colocar o vento? Ou será que tem uma teoria muito bizarra para isso também? Me diz aí, qual é a sua teoria para o vento aparecer só quando ele quer? Então galera, agora chegamos na top 10 curiosidade Eu tenho certeza que você... Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco? Eu não tô louco! Chegou aqui só pra ver essa curiosidade número 10 Quem será aquela garotinha na janela da casa da Peppa Pig? Curiosidade número 10 Você já viu essa foto da família Pig? Onde no fundo mostra a casa muito estranha Mas espera aí, não a casa, mas sim o que está na janela dela Se a família inteira está ali fora na foto Quem será aquela porquinha muito estranha ali pendurada na janela? Mas senta que lá vem a história Isso me irrita! Isso me deixa nervoso Muitos dizem que essa é a Lily Pig A irmã mais velha de Peppa que desapareceu misteriosamente após descobrir um segredo sombrio Um segredo sombrio que a vivia dentro do sótão Dizem que os pais de Peppa apagaram Lila da memória da família Mas ela ainda assombra a casa toda Tentando avisar Peppa sobre o que encontrou E em cada episódio, se você olhar bem, poderá ver a sua sombra Mas isso já é conteúdo para o próximo vídeo Querem saber a história da porquinha Lily? Que segredo é esse que está escondido no sótão de Peppa Pig? Para essa próxima parte, escreva Peppa Pig nos comentários E por favor, não esqueça de deixar o like Depois de sem curtida, irei postar o próximo vídeo Então obrigado por assistir o Cartoon Sombrio E até a próxima!